A derrota para o Flamengo na final da Copa Libertadores da América, disputada no último sábado 29, em Guayaquil, no Equador, pode ter sido um dos últimos atos da carreira de Luiz Felipe Escolar e à beira do gramado. O experiente treinador, de 73 anos, ainda não decidiu seu futuro e pode assumir um cargo na diretoria do Atlético na próxima temporada. Focado nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, buscando garantir a vaga do furacão na próxima edição da Libertadores. Felipão irá se reunir com o presidente Mário Celso Petraglia ao término das competições deste ano, para bater o martelo sobre o futuro. Até mesmo a aposentadoria não está descartada até o momento. Logo após a derrota por 1x0 para o Flamengo, dois dos principais líderes do elenco do furacão, Pablo e Thiago Heleno, se manifestaram sobre o futuro de Felipão. De acordo com a reportagem do site 12 Esportes, caso o atual treinador assuma um cargo nos bastidores do clube, a tendência é que o auxiliar Paulo Turra seja o novo comandante da equipe. Não sei, porque o Felipe fala que está pensando em parar. Se for com ele 2023, vai ser ótimo porque é um cara que tem nosso respeito, é o último campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira, e um cara que a gente gosta demais. Espero que ele esteja conosco, afirmou o centro-avante Pablo. O zagueiro Thiago Heleno também destacou a importância de Felipão e espera contar com o comandante no clube em 2023. O futuro do Atlético não sei como vai ser. Precisamos terminar esse ano bem, a gente tem o brasileiro. Quem vai decidir isso é o presidente. O Felipão, como diretor ou treinador, ele tem o respeito de todo mundo e vai ser feito o melhor pro clube, disse o general. O Felipão, como diretor ou treinador, ele tem o seu trabalho.